Quem fizer mestrado acadêmico em Direito na Unicristo, que cuida do direito processual e do direito ao desenvolvimento, pode optar pela linha de pesquisa Direito, Estado e Acesso ao Desenvolvimento, aprofundando seus estudos em desenvolvimento socioeconômico e a realização dos direitos fundamentais nas relações privadas. Esse projeto de pesquisa investiga a aplicação dos direitos fundamentais nas relações particulares, como meio de realização do desenvolvimento socioeconômico. Destaca-se a análise do desenvolvimento, especialmente o regional, a partir do direito privado, revisados por uma perspectiva dos direitos fundamentais. Dessa forma, estão inseridos princípios como, por exemplo, a função social da empresa e da livre iniciativa empresarial. Acesse unicristos.edu.br e saiba mais!